Eu não vou sofrer, também não vou amar Cê quer sair, disse cê gostou Mas se der saudade, você pode ligar Sabe onde dar, até onde encontrar Ai, 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 ai meu coração Quando você passa, arrastando a bandinha no chão Ai, 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 ai meu coração Quando você passa, arrastando a bandinha no chão Ai, 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 ai meu coração Quando você passa, arrastando a bandinha no chão Ai, 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 ai meu coração Quando você passa, arrastando a bandinha no chão Eu não vou sofrer, também não vou amar Você quer sair, disse cê gostou Salveiro G4 Sabe amatizar Até onde entra Ai, ai, ai Ai meu coração Quando você passa Arrastando a bandinha no chão Ai, ai, ai Ai meu coração Quando você passa Arrastando a bandinha no chão Ela entenda 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 Ai, ai, ai Quando você passa Arrastando a bandinha no chão Ai, ai, ai Vai meu coração Quando você passa Arrastando a bandinha no chão Vai bebe Joana Juta Não grita Tá, 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 tá